O chulapa já tá virando. Eu não sei se eu tenho condição de... É muito gostoso. Vamos botar mais um final... Caraca, você já terminou. Só no meu oi, ele já virou uma garrafa. Não sei se a gente termina esse programa. Você bebeu na Fazenda quanto? Quarenta. Como assim, quarenta? Quarenta latinha não dava pra nada. Mas num dia? Num dia. Não, mentira. Só naquele dia. Peraí, você tomou quarenta latinha de cerveja num dia? Quarenta. Aí só... Restava só dez caip vodca. Depois das dez? É. Depois das quarenta, só ficou... Das quarenta, sobrou dez. Aí a Gabi, o sertaneiro disse, ó, é o único jeito a gente tomar essas dez aí. Aí eu tomei oito. Aí fiquei daquele jeito, aí eu só vi tudo quente. Ih, saiu na torneirinha, é isso? Mas você fica muito tomado? Você fica muito doidão de... Não, quando eu tomo a cerveja... Quarenta cerveja? Quando eu descubro, eu não fico não, porque ela me faz bem pra cá. 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 Mas quando tomou oito caip vodca, aí não rolou legal não. Não rolou, não rolou. A patroa ficou muito chateada, mas isso é no momento. Momento de alegria, momento de felicidade, isso é o mais importante. E amei participar. As pessoas que não votaram em mim, quem votou... Vai morar no meu coração do mesmo jeito. Pra mim não tem esse negócio. Mas é muita gente pra morar no seu coração, porque você caiu fora com... Só 14% queriam você lá dentro. Mas tava na hora certa, porque o resto sabia que o meu lugar é aqui fora. Sei. Mas se tu ficasse lá pra ganhar um milhão e meio, tu não queria ficar? Ah, ficaria, mas eu acho que o caráter, a humildade e a sinceridade é mais importante do que um milhão e meio. Sei. Você estando aqui fora, do lado de pessoas maravilhosas, acho que tinha três oportunidades de você sair da roça, né? Era você ir pra... Pra você ser escolhido pra o mais votado. Se você não ganhasse, se você não fosse escolhido pelo mais votado, você tinha a chance de ser o fazendeiro. Se você não tivesse a chance de ser o fazendeiro, você poderia ficar na casa por votação do público. Sei. Mas os piões lá, acho que eles não colocaram isso na cabeça, que mesmo você não ficando lá dentro, não ia pra vida da gente que era o melhor lugar. Que era a nossa casa, a nossa esposa, a nossa família, o nosso filho, que pra mim é o melhor lugar que existe no mundo. Mas isso não é uma desculpa de perdedor, não é? Não, não é não. Pô, não é. Perdi, graças a Deus. Não, não, não. Não é. Graças a Deus não é, porque eu sou assim mesmo. Eu vou te falar uma verdade. Eu fui jogador de futebol e todo mundo sabe, eu sou hoje ex-jogador de futebol. Eu ganhei muito dinheiro na minha vida. E a minha esposa, a minha terra tá lá que eu amo, todos sabem disso. Que eu perdi 10 milhões só de Danone, de Noitado, de tudo. O sorriso, o caráter e a humildade sempre foi o mesmo. E não é porque eu perdi um milhão e meio que vai deixar de ser. Vou perder 10 milhões só em cachaça? Só em domingo. Não, aliás, se a pessoa perder 10 milhões em cachaça, o que ela faz é sorrindo. Bastante. Que loucura, eu nunca tinha ouvido isso não. Pois é. Eu não vou perguntar se vocês já beberam 10 milhões de cachaça. Não, não. Não tive essa sorte. Na fazenda que você participou, o pessoal tomava muito? Muita. É uma forma também de dar uma extravasada, é isso? Porque todo mundo fica muito, assim, lá nas festas, né? Fica desesperado pra beber, pra desestressar. E aí, todo mundo mete o pé na cachaça. E aí, faz bobagem mesmo? Ah, é porque eu não via muito que eu sempre terminava a festa já bêbada. Então dá pra acompanhar muito. Ou seja, fazia? Já fazia logo, já bebia. Mas você fez alguma coisa lá que você se arrependeu de ter feito? Não. Sabe que não? Eu gostei da minha participação. Que você se lembra, né? Não, tudo que eu me lembro, tá tudo ok. Os dias que eu não bebi. É, não, eu bebi bastante. No BBB também tem bebida liberada, sim? É, nas festas, né? Sim, sim. Nas festas tem. É um válvulo escape, de fato, né? Mas na fazenda, vejo que é muito bacana, que é um dos animais também ali, cara, que é... É verdade. Os animais bebem também. Não, na fazenda a gente trabalha, né? No BBB não, né? Eu chegava bêbado e nem sentia o bafo. No BBB, no meu caso, era bom. Tipo, nem todos bebiam. Então eu achava, pô, tá sobrando bem. Tá sobrando, legal. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com. Na Google Play ou App Store. E aí Pavo!